Pessoal, pessoal, cadê pituca? Gente, eu não tô achando pituca. E eles tavam aqui, gente, desde casa pro cano. Aqui. Minha bermuda ainda pega na minha cara. Olha pra você ver. Ô, pitucão, dá pra pai, filho. Eu tava caçando você, sua menina doida. Pitucão, não pode pegar minha bermuda. Gente, olha pra você ver. Eles não têm vergonha de puxar na minha cara. É porque eles gostam do cheiro do papai, gente. Deixa o like aí, pessoal. Não, gente, agora é um ataque. Todo mundo catando. Eles foram lá no meu quarto e apanharam, gente. Não pode, pitucão. Se não, você trata as roupinhas do papai. Essas crianças doidas. Gente, olha pra você ver. Essas crianças, elas entram, elas vêm, elas fazem bagunça. Elas querem vir, elas querem brincar. Gente, eles amam esse lugar aqui. Bofurita, vocês já sabem, né? Ela ama papai de montão. Tá vendo? Vai todo mundo pra lá. Ela quer ficar aqui. Bafo. Não pode morder papai, amor. Dói. Pitucão, não, filho. Não pode, amor. Vocês lembram, né, pessoal? Que eles acabaram com o outro sofá. E a gente teve que jogar fora. Vocês lembram, né? Esse povo doido. Essa criança biruta. Pessoal, eles amam aqui e aqui, olha. Não tem nada aqui. Nada. A gente não colocou nada aqui. Até aberto, ó. Aqui, pessoal, fica... Quando fica escuro, dá pra ver as estrelas. É tão bonito. Papai, essa noite, até veio cá pra poder ver. Acordei de madrugada com eles latindo. E eles estavam... É, é... Eles não. Aí, papai veio cá, viu as estrelinhas. E as estrelas estavam muito bonitas. Agradecer, papai do céu. Seu pitico. Você tá pegando as coisas, seu menino doido. O que é isso que vocês estão pegando? Gente, eles não podem ver nada aqui, Espanha. Ah, é um pedaço de pano. Ai, desculpa, filho. Mas eu não sei se isso aqui, se é de outra pessoa aqui de casa. Eu vou guardar porque depois acha ruim. E eu sei que é muito bagunceiro. Essas criançadas doidas. Hum, vão lá pra fora? Vão, gente. Vão, seus meninos doidos. Gente, eu... Papai não gosta que ele fique... Esse fica aqui só porque aqui são bagunceiras. Rasga as coisas. E eu quero ter casa pra poder dormir. Aqui, vocês estão vendo? Ah, por que que eu não posso deixar isso aqui? Meu tênis já tava lá fora. Ô, pitucão. Vocês podem ficar fazendo essas bagunças de menino doido? Papai não gosta. Hum, não. Pra fora. Todo mundo. Vão, 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 vão. Papai vai pra fora com vocês. Mamãezinha, você tem que ter uma conversa com essas crianças, mamãezinha. Vem cá, mãe. Vão conversar, mamãe. Eles puxam a minha blusa. Mamãezinha, que que essas crianças falaram? Gente, mamãezinha falou. Ah, é mesmo? Aqui, mamãezinha e pezinha. Essa menina doida, linda. Mamãezinha tá falando comigo. Que elas são a atenção deles, mas que eles não escutam ela. É mesmo, mamãe. Gente, pitico quase arrancou minha calça agora. Pitico, o papai não gosta. Não pode. Não pode ficar arrancando a calça dos outros. Que coisa de menino feio. Pitiquinha, por que que pitico gosta de ficar arrancando a calça do papai? Aí ela falou que é porque ele é menino biruta. Ô, pituca, você tá imitando papai? Que foi, pitucão? Que foi, pitucão? Não, não pode morder papai, filho. Pode. Gente, eles vão morder minha mão. Mas tem hora... A mordida não dói, não. Mas tem hora que eles vêm pulando. Eles pulam. Aí puxam, sabe? Aí dói. Que eles empolgam. É aqui, mamãezinha. Semana, atenção. Ah, mamãe. Mas eles não deixam, gente. Ela toda vida, nós dois brincamos muito disso. Mas hoje em dia, eles não deixam. Né, meu amor? Mamãezinha é uma lady. E essa é a mamãezinha? Me deixa os comentários aí, tá, pessoal? O que vocês acham de mamãezinha? Ela é uma boa mãe, não é? Mamãezinha não é a boa mãe? Ela tá falando que ela é, gente. Convencida. Mas é mesmo. Ela é ótima, mãe. Essa menina doida. Se não tiver inscrito, pessoal, inscreva aí no canal e ativa as notificações, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo. Deixa essa família caramelo doida. Esse menino é tudo birudo. É tudo menino birudo, é doido. Essas crianças é tudo doida. E papai também sempre deixa cards aqui, pessoal. Pra vocês verem mais aventuras desses caramelos. Ok? Vamos ver. Olha o que aqueles meninos doido estão fazendo. Deixa o papai acender a luz. Porque senão vai ficar muito escuro. E eu não vou conseguir mostrar nada pra vocês. Deixa o papai acender a luz lá. Ai, meu Deus. Ai, Pitico. Ô, Pitico. O que é que Pitico tá fazendo lá, Pitico? Eu vi que Pitico não veio. O que é que Pitico tá fazendo lá? Que tava escuro. Papai não viu direito. Ele falou que não quer falar. Porque senão ela vai brigar com ele. Ô, Pitico. Você tem que contar pra papai, filho. Não. Não pode deixar ficar a pituca plantando as coisas tudo, não. Uai. Ô, Bafurida. Você tem que falar, conversar com seu irmão. Falar com ele. Que ele tem que contar as coisas pro papai. Igual você fala. Você fala as coisinhas pro papai. Ai, gente. O ciúme. Né, Pitucão? Ela conta. Porque ela fala que ela quer o bem dos irmãozinhos dela. Né, meu amor? Vamos lá. Mamãe sim. Papai vai lá conversar com sua menina. Pessoal, se quiser achar a gente aqui no YouTube, é só buscar. Arroba, meus dogs e eu. Arroba, meus dogs e eu. E não esquece de compartilhar a gente, tá bom? Pra todo mundo ver. Todo mundo ver esses caramelo doido. Ela tá aqui, gente. Comendo, comendo matinho. Pituca. O matinho tá com sabor de quê? Ah, ela falou que tá com sabor de bacon. Gente. Olha, pra você ver. Matinho, sabor de bacon. Pituca, não tem esse matinho sabor de bacon? Ah, ela falou que esse aqui tem. Ai, meu Deus. O papai tem que levantar, senão eles vão sujar a minha roupa toda. Mamãe tá nervosa com o vizinho. Aí ela briga até com os filhos. Cês tão vendo, né? Ah, gente. Tem luzinha aqui, ó. No pé de jabuticaba de noite. Tem luzinha aqui. Pituca tá comendo o matinho dela sabor de bacon. Você convidou pra furida, filha? Pra comer matinho sabor de bacon? Tá essas duas meninas aqui, ó. O quê? Não. Cês tão querendo brigar? Gente, olha. Tá uma rosnando pra outra. Não pode. Cês é irmã, menina bonita. Não pode brigar, não. Cês é menina bonita. Olha. Cês tão escutando, gente. Eu acho bonitinho demais, gente. É claro que na hora que eu vejo as brigas, eu separo. Mas, assim, esse fica nem pesadinho, bonitinho demais. Tá enfrentando uma outra aqui, ó. Não pode ficar brigando, pá. Cês é tão menina bonita. Hoje o papai penteou o pelo de todo mundo. Por isso que o pelo tá brilhando. Tá lisinho. Papai penteou todo mundo hoje pra ficar bonito. Papai penteou. É difícil, gente. Não tem como mostrar banho. E uma hora, quem sabe, eu consigo mostrar, né? Essas coisas. Porque é difícil pra poder mostrar que eu preciso das duas mãos. Né? Aqui, essa ração foi... A gente colocou hoje cedo. E até agora eles não comeram. Esse fica assim, comendo a prestação. Comendo, come, 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 come. Daí a pouco, come, 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 come. Mais um tiquinho. A pronta é mais um tiquinho. Os olhos de piti que tão bonitos. Vixe, a outra vasilha... Nossa, as vasilhas de água já tá quase secas. Papai pôs aqui no início da tarde. Agora que a gente tá no início da noite, eles já acabaram. Papai vai lá pegar mais. Eu vou lavar. E vou pegar mais. Pegar mais aguinha pra eles. Tá bom, pessoal? Então, deixa like aí. Comenta, compartilha. E ativa as notificações. Tá? Ativa as notificações depois que vocês inscreverem. Aperta o sininho aí. Pra não perder nada. Ah, a boquinha deles mastigando. Bonitinho de massa essa criança doida. Nossa, até uma lâmina d'água. Papai vai lá pegar água. Tá bom? Até mais, pessoal. O Bafurida tá aqui comendo matinho. Mas, o Bafurida, o matinho tá com sabor de que, amor? Ó, você vê? Ela tá falando que tá com sabor de macimelo. O Bafurida é de bacon. É Bafurida de macimelo. E essa menina é tudo doido. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado pelo carinho, viu? Até mais. Né, Petica? Nenenzinha de papai, essa menina...